O Flamengo monitora o Felipe Coutinho, mas clube inglês dificulta negócio. Não é a primeira vez, não é de hoje. No início do ano passado a gente falava sobre o Felipe Coutinho. O Flamengo está mais do que atípico no mercado. E essa informação aqui é do Bruno Villafranca, nosso repórter, nosso amigo, nosso parceiro, meu irmão Bruno Villafranca, que nesse momento está em obras na sua casa, na sua mansão, na sua residência, na mansão Villafranca. O rubro negro planeja a contratação de um jogador com esse status internacional. Vocês sabem disso, o Marcos Braz já falou sobre isso. Um dos nomes na pauta é exatamente do Felipe Coutinho do Aston Villa para desespero dos nossos amigos de São Januário. O Felipe Coutinho está com 30 anos, está no radar do Flamengo desde o ano passado. E pode ser aí uma possibilidade de reforço, pensando até em Mundial de Clubes, já para o início dessa temporada. O desejo do Flamengo seria um empréstimo, mas o time inglês, o Aston Villa, que era algo indefinitivo. A equipe londrina vai segurando a onda, forçando a barra, e o Flamengo tem essa dificuldade para, de fato, efetivar essa contratação. Lembrando também que essa apuração foi em parceria com o canal Surtados Raiz Futebol, ao lado da reportagem do Coluna do Flá, com o fenomenal Bruno Villafranca. O clube inglês, inclusive, tem também o formato de uma possível venda do jogador como preferência. Para o Aston Villa, essa futura transação só seria aceita se o clube interessado pagar o valor. Em julho, os britânicos pagaram cerca de 110, 109 milhões de reais pelo Felipe Coutinho. Enfim, é complicado, é complexo. Ele tem contrato até o final de... Até o final não, até junho. Junho de 2026. Um meia-atacante de destaque no futebol mundial, um dos homens de confiança do Tite, tá certo? E é um jogador extraordinário no nível mundial. Acho que seria um desses nomes aí de impacto mundial, que o Marcos Braz já comentou, que a gente está ligado, seria, de fato, o Felipe Coutinho. Imagina só, pessoal, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. O Flamengo traz para 2023, já tendo o elenco que tem. O Flamengo traz o Rossi para o gol. O Flamengo traz, vamos lá, deixa eu pensar. O Gerson, que deu uma adormecida no negócio, mas o Olympique ainda não fechou com ninguém. O Flamengo ainda está acompanhando a situação. Imagina, Rossi, Gerson, Coutinho e Yuri Alberto. Pensa nesse elenco. Pensa nesse elenco. Ainda vai trazer um lateral direito também, né? Pensa um pouquinho. Gente, esse elenco aqui é para ganhar tudo. Esse elenco vai disputar sete competições. O que não ganhar é zebra. Dá para falar isso. Sete competições em disputa, né? Carioca, Supercopa, Recopa, Mundial, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Tá bom, não vou falar aqui o Mundial vai zebra se não ganhar, porque do outro lado tem o Real Madrid. Mas as outras seis competições, olha, vai ser muito difícil de segurar o Flamengo. Muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Felipe Coutinho na pauta é um negócio, assim, gigantesco. Tem a resistência do Aston Villa? Não é nada fácil, mas seria extraordinário. Extraordinário. O Paulo e Yuri perguntando sobre o Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo é aquilo, né? É um sonho. É um sonho, é um delírio. É um delírio a gente, como apaixonado pelo Flamengo, e a gente delira junto, a gente sonha junto. Mas o próprio Marcos Braz, que esteve aqui conosco no Coluna do Flamengo, eu entrevistei o Marcos Braz junto com o Poeta Túlio, no Podfla. O Marcos Braz abriu vários sorrisinhos, cara. A gente falou de Cristiano Ronaldo, a gente falou da Dona Dolores, a mãe do Cristiano Ronaldo. Amiga pessoal, tem um contato aí próximo com o Marcos Braz. O Marcos Braz abriu vários sorrisinhos quando a gente falou de Cristiano Ronaldo. Então, assim, é um sonho, é um delírio, é uma ilusão. Se vier, vai ser algo apoteótico, extraordinário, fenomenal. Mas a gente não pode contar com isso. A gente não pode contar que isso vai acontecer. Eu não tenho essa expectativa de que o Cristiano Ronaldo virar para o Flamengo. Se ele vier, eu vou ficar assim, magicamente surpreso, vou ficar maluco. Vou ficar doido da cabeça. Mas, assim, um cara do porte do Felipe Coutinho, do porte do Gerson, do porte do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não está nessa prateleira, mas é muito novo. Tem um potencial incrível. Mas um cara desse nível, tipo o Oscar, o Felipe Coutinho, esse nível eu acho que o Flamengo vai trazer, e vai trazer mais de um. Não vai trazer um só, não. Vai trazer uns dois, três, nesse nível, além dos reforços pontuais, para a lateral direita e para o gol. Na lateral direita eu estou acompanhando muito atentamente, a gente está transmitindo jogos do Uruguai e do Brasil, né? O Varela titular na seleção uruguaia. Não fez uma partida brilhante, mas também não foi mal, não. Estou com uma esperança de que o Varela vai dar um caldo, vai ser um bom lateral direito titular. Mas ainda assim, eu prefiro que o Flamengo contrate um lateral, já que o Rodinei foi embora, foi com Deus, vai para o Olimpiakos fazer o seu pé de meia, fazer uma graninha ali, forte, violenta. Rodilindo, Rodilenda, um craque aí. Um craque não, né? Um cara que está na história do Flamengo e um jogador super esforçado e um cara fenomenal, enfim. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!